Alô Maracujite Onde o preto bebe o bopal, oferendo pra vovó do mangue Tem cheiro de guiné, arro de alecrim, alfazeno e jasmim, pião angelicão Espanto olhado, inveja, amorfina, quebranto e até desencanto, dá todo o coração Espanto olhado, inveja, amorfina, quebranto e até desencanto, dá todo o coração Um encanto ancestral, Batuque e Rupilé, Saluba, Mamá, África, nação do Candomblé A ilha, o rio e o mar, do velho pescador, Nanã é protetora com a força de Xangô e Baboel Do praia, da ilha de Nanamborobor Do praia, da ilha de Nanamborobor Do praia, da ilha de Nanamborobor Lá no Angola tem uma ilha no centro mangue Onde o preto velho bota a oferenda pra vovó do mangue Lá no Angola tem uma ilha no centro mangue Onde o preto velho bota a oferenda pra vovó do mangue Tem cheiro de guiné, arroba e alecrim Alface, jasmin e o manjericão Espanto, olhado, inveja, amorfina, quebranto E até desencanto dá todo o coração Espanto, olhado, inveja, amorfina, quebranto E até desencanto dá todo o coração Um encanto ancestral, batuque, rupilé Saluba, mamáfrica, nação do candomblé A ilha, o rio e o mar do velho pescador Nanã é protetora Com a força de Xangô Que babo eu Tô pra ilha de Nanamboroco Tô pra ilha de Nanamboroco Tô pra ilha de Nanamboroco Pra ilha de Nanamborocó Pra ilha de Nanamborocó Pra ilha de Nanamborocó Pra ilha de Nanamborocó Obrigado.